O medo chega em aflição Destrói as bases que sustentam o coração O medo chega em aflição O medo ator e essa lágrima do olhar Não sabes mais o que fazer Nem rezo para onde ir A única certeza que chegou ao fim Eu quero adicionar um assunto Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo De perder, de fazer um maço novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que eles sempre esteem contigo E eles tiram de olhar e vão ser Ele estava caído, derrotado Hoje é só de fé Aleluia E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória É ouvindo Só o Senhor Só o Senhor é Deus Só Deus Se Ele te prometeu Se considere Vencedor Levante sua mão comigo, o céu, bem alto As duas mãos vão no céu Bem alto, do tamanho da tua vitória Isso Eu vi uma irmã que chega Fez assim, botou o ponto no pé Quando fora de vitória, irmão A gente quer agarrar com a mão Com o pé, com o braço Quer perder Levante sua mão comigo, o céu Senhor Nós estamos aqui No teu nome Pai, nós estamos aqui no nome do teu filho Senhor, nós sabemos Que se o Senhor não estiver nesse lugar Este culto não vale a pena Nós sabemos que se a tua glória não estiver neste lugar Não vale a pena Porque este culto é para ti A glória é tua O poder é teu Espírito Santo Move aqui nesta noite Toca os corações aqui Neste lugar Os que estão aqui dentro Os que estão lá fora Os que estão desligados Liga nesta noite Jesus, pra glória do teu nome Senhor, a obra não é minha Eu não tenho poder pra salvar Eu não tenho poder pra curar Ela de Martins não cura ninguém Eu não tenho como escrever os nomes deles aqui no livro da vida Mas tu tens o poder A glória e a honra pertence a ti Eu te peço Vem com a tua glória E nesta noite Move aqui neste lugar Que todos que vieram aqui sintam a tua presença Que todos que vieram aqui sintam a tua graça E recebam a porção dobrada no teu Espírito Santo Porque eu não acredito que o Senhor está neste lugar Deus Oh papai Oh papai Eu clamo por ti Jesus Eu preciso de ti Jesus Eu preciso de ti Jesus Eu preciso de ti Pai Espírito Santo Espírito Santo que convence Espírito Santo que converte Espírito Santo que arranca Espírito Santo que convence o homem do pecado Da justiça e do juízo Espírito Santo que consola Espírito Santo que traz Espírito Santo que leva a nossa oração até o Pai Oh Deus Eu te peço Senhor Ouve o nosso clamor aqui nesta noite Ouve a nossa oração aqui neste lugar Move aqui neste lugar Move aqui neste lugar Aleluia Glória Que toda a sua honestade Que todo o Espírito ao contrário Que o Espírito do engano Que Satanás seja envergonhado aqui nesta noite E que só o teu nome Jesus Seja glorificado Porque só o Senhor merece honra, glória e louvor para sempre Adorado é Jesus Adorado é Jesus Adorado é Jesus Aqui neste lugar Eu confio em ti Aleluia 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 Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ouvir a tua voz Mas se Deus mudou Minha vida Não vem vai mudar a tua história Deus não deu seu único fim Pra morrer por nós Eu quero ouvir a tua voz Derramou seu sangue e cabezinho Com você e também com mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer Vai te arrancar Do fundo do poço Te ver Quero te fazer Um vaso novo Vai mostrar Ele vem Mas segue contigo E eles irão Te olhar e vão dizer Como é que se pode acontecer Estava caído Derrubado Hoje é a tarde Pela Pra glória do Senhor E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Louve Louve Sou o Senhor Sou o Senhor É Deus Sou Deus É o Senhor Se Ele te prometeu Se consideres Vencedor Você é o 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 vencedor